Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Equador. O desembarque para a visita oficial foi na capital do país, Quito. Dilma Rousseff vai participar da cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Ao chegar, a presidenta fez um breve pronunciamento. O Brasil e Equador têm uma relação muito próxima, muito solidária e nós precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Obrigada. O primeiro compromisso da presidenta foi uma reunião bilateral com o presidente equatoriano Rafael Correa. Tenho um imenso prazer de voltar e retornar a Quito, pouco mais de um ano após a inauguração da sede da Unasul, onde eu tive o prazer de comparecer e mais de presenciar um grande ato de unidade e integração aqui na América Latina. Acredito que o fato de aqui na metade do mundo estar instalada a sede da Unasul representa justamente algo muito importante, que é a unidade que ao longo dessa década nós conseguimos construir aqui na América Latina, respeitando as diferenças políticas, as diferenças de orientação, mas conseguimos construir uma unidade em torno de alguns valores, como os valores democráticos, os valores da paz, do respeito aos direitos humanos e, sobretudo, de uma percepção. E acredito que o presidente Rafael Correa tem um grande papel nisso, de que a integração econômica é crucial para os nossos países, para as nossas economias. A integração regional nesta parte do mundo, para nós, é estratégica, principalmente nesse momento, que como o presidente Rafael Correa falou, nós enfrentamos uma situação bastante adversa no cenário internacional, com queda no preço do petróleo e das demais commodities, assistindo a uma desaceleração da segunda maior economia, que transita de uma economia baseada no investimento industrial e na infraestrutura, para uma economia baseada em serviços e consumo. Isso provocou uma forte valorização do dólar, que afeta as nossas economias. Nós tivemos uma desvalorização muito significativa. Na metade do meu primeiro governo, o dólar estava um dólar para um e meio real. Hoje está um dólar para quatro reais. Isso é a forma pela qual nós iremos enfrentar e nos acomodar diante dessa conjuntura. Mas é claro que isso só pode ser feito se todos os países tiverem condição também de se adaptar. Não haverá uma América Latina forte. Nós temos muita consciência de que o Brasil não retoma sua capacidade de crescer, que o Brasil não consegue restabelecer as suas condições sustentáveis de crescimento nesse novo contexto internacional, sem o crescimento dos demais países da América Latina. Sem que os demais países da América Latina tenham também condições de recuperar. E aí é que as provas sobre a nossa capacidade de nos entender e de entender a situação de cada um, de ter uma ação no sentido de beneficiar aquele país que precisa de ser de uma forma, outro precisa de ser de outra, é que representa uma ação e uma iniciativa que eu chamaria de flexibilidade para harmonizar as diferenças entre nós. Nós temos de ter isso. Eu fico muito feliz também de estar aqui na América Latina, na América Latina, é interessante eu ter falado isso, porque o Equador, de fato, tem a metade, a metade do mundo. E por isso tem uma centralidade na América Latina, não é à toa que nós escolhemos a Quito para ser a sede da Secretaria-Geral da Unasul. Mas esse fato de eu estar aqui, eu acho que nesse momento e amanhã, quando nós vamos ter a reunião da SELAC, também é um reconhecimento da importância que o Brasil atribui a esse ano, a Agenda 2020, que o presidente Rafael Correia apresentou para nós. É um ato importante para o Brasil, essa reunião da SELAC, nesta conjuntura. Acho que nós temos, de fato, de reconhecer. Primeiro, a iniciativa no sentido de nós temos de nos unir, nós temos de ter uma cooperação, nós temos de ter uma integração. Junto com isso, nós temos também um grande reconhecimento pelo fato de que esse conjunto de países, o Mercosul, a Unasul e a SELAC, conquistaram também uma inequívoca opção pela democracia. Nós somos países que respeitamos a democracia, que respeitamos os direitos humanos e que sabemos que isso é um valor fundamental. Nós viemos, então, para dizer que as nossas relações bilaterais são estratégicas. As relações bilaterais entre o Brasil e o Equador são, para nós, relações estratégicas. E também para, dentro da SELAC, construir essa cooperação que é fundamental, principalmente nesse momento de crise. Ela já é fundamental nos momentos em que todos nós crescíamos. Agora, ela é fundamental justamente porque nós sairemos dessa situação em conjunto. E acredito que é muito importante que haja esse encontro entre a parte brasileira e a parte equatoriana, focando em todas as ações que nós temos tido. Eu queria, finalmente, agradecer ao presidente Rafael Correia por uma ação que, para nós, é fundamental e eu acho que é um exemplo para o mundo. Nós vivemos num mundo em que a questão dos refugiados, daqueles que procuram uma outra pátria, têm sido objeto da perplexidade geral quando se vê um menino morrendo nas praias da Turquia. Diante disso, a ação levada a efeito aqui no combate aos coiotes, para nós é uma demonstração da capacidade de agir de forma humanitária e, ao mesmo tempo, a segurar o acesso dos diferentes povos da América Latina, inclusive da África, aos nossos países. Então, eu agradeço muito ao presidente Rafael Correia, que fez aqui, no caso específico do Haiti, uma ação de desmontagem dos coiotes, que poderia levar a cenas tão graves como essa presenciada, com o menino morrendo nas praias da Turquia. Então, eu agradeço profundamente por essa ação. Na sequência, Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa. Eu tenho imensa, enorme satisfação em retornar a Quito. Eu estive aqui em Quito, em dezembro de 2014, para participar da cúpula extraordinária da Unasul, quando da inauguração da moderna sede da Secretaria-Geral dessa organização. Hoje, em meu encontro, um encontro de trabalho e de amizade com o presidente Rafael Correia, nós, juntos, tivemos oportunidade de examinar os principais pontos de nossas agendas, bilateral e regional. Analisamos o complexo quadro econômico internacional e a sua incidência preocupante sobre nossos países, sobre toda a região. Em especial, o impacto da queda do preço das commodities, do petróleo, dos minérios, dos grãos e a desaceleração da economia chinesa, que hoje transita de um padrão baseado em investimento em infraestrutura para outro baseado no consumo e em serviços. Além das medidas internas que nossos governos já estão adotando, nós concordamos sobre a necessidade de intensificar a cooperação econômica e comercial entre os países da América Latina e do Caribe, para que possamos superar mais rapidamente os desafios impostos pela crise. Na verdade, concordamos em estreitar ainda mais as nossas relações, para que também as nossas relações bilaterais possam contribuir como uma ponte para essa travessia que todos nós estamos enfrentando. Assim, ao examinarmos temas de nosso relacionamento, abordamos as questões relativas ao nosso comércio bilateral e também aos investimentos de empresas brasileiras no Equador, especialmente em infraestrutura. Para ambas as questões, nós marcamos uma reunião para a primeira semana de março que tem por objetivo resolver as tendências fitossanitárias entre nós, em dois produtos, banana e camarão, e também resolver questões relativas a pescado. Também consideramos muito importante os investimentos que as empresas brasileiras e empresas equatorianas queiram fazer nos nossos respectivos países. Hoje, em vários projetos, o Brasil tem sido parceiro do Equador. A hidroelétrica de Manduriacu e o projeto de irrigação da Urivinces dão testemunho de nosso comprometimento com a promoção de uma cooperação intensa com o Equador. Demos destaque também a um projeto igualmente estratégico, um projeto de médio e longo prazo, que deve ser o de impulsionar o eixo multimodal Manta-Manaus. Esse projeto, Manta-Manaus, ele é um projeto estratégico nessa região. Trata-se da integração de toda a região amazônica da América do Sul e aproximando as regiões norte e centro-oeste do Brasil. Tranto, aproximando o Equador do Atlântico quanto o Brasil do Pacífico. Enfatizo que estamos empenhados em adotar medidas para incrementar nossa corrente de comércio e promover novos investimentos. Daí a reunião das primeiras semanas de março. Nesse sentido, também manifestamos nossa disposição de negociar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos capaz de oferecer um marco sólido para estimular iniciativas de empresas equatorianas e brasileiras. Estou segura que assim estaremos fortalecendo o nosso relacionamento econômico. De outra parte, queria destacar um ponto. Nos últimos tempos, a humanidade tem assistido estarecida a dramática saga dos refugiados do norte da África e do Oriente Médio, que, pelas estradas e os mares, tem sofrido uma série de verdadeiros desastres humanitários. Não queremos essa sina para os migrantes latino-americanos e caribenhos que chegam aos nossos países. Por essa razão, agradeci ao presidente Correia o importante apoio do Equador no combate à rede ilegal de coiotes que vem atuando na região. No encontro de hoje, também comprovamos a coincidência entre os dois governos na prioridade que atribuímos aos programas na área social. Nós compartilhamos o entendimento de que, mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade. O Brasil está sempre pronto a continuar cooperando com o governo equatoriano na definição e execução de políticas nessa área. Sobretudo porque temos um compromisso, que é superar em nossos países a pobreza. Além dessa minha reunião muito produtiva com o presidente Correia, participarei amanhã da quarta cúpula da CELAC. O Brasil e o Equador têm em comum o compromisso com a integração regional. Neste último ano, o Equador exerceu com grande dedicação e competência a presidência da CELAC. É também sede da Secretaria-Geral da UNASUR, cujo tratado constitutivo nós assinamos em Brasília em 2008. Quero destacar o apreço do governo brasileiro, pelo empenho do governo equatoriano em favorecer iniciativas que fortaleçam nossa integração continental. Tenho certeza de que a cúpula de amanhã, como este encontro de hoje, que tem o protagonismo e a presidência equatoriana, será muito exitosa e marcada pelo espírito da integração, do diálogo, em benefício do desenvolvimento e da cidadania em toda a América Latina e Carítica. Agradeço mais uma vez a recepção calorosa do presidente Rafael Correia e do povo do Equador. Muito obrigada. A agenda do primeiro dia terminou com o jantar oferecido pelo presidente anfitrião. Quero dizer a todos aqui que estou muito honrada de ser sido recebida aqui em visita oficial e dizer que nós, mais uma vez, vamos dar passos decisivos para aprofundar o nosso relacionamento, a nossa cooperação. Eu tenho certeza que o Brasil e o Equador são muito importantes para a região e que pretendemos recíprocamente desenvolver parcerias que permitam o nosso crescimento e o bem-estar da nossa população. e dizer-lhes também que o Brasil e o Equador são dois países muito importantes na região e que vamos dar passos importantes para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa população. Por fim, queria dizer ao amigo presidente, Estando aqui em Quito, me vêm à memória as palavras de Manuela Sanz que com Bolívar compartilhou o sonho de independência do nosso continente. Lo que sei é que meu país é todo o continente da América e é nascido barro, la linha dela, Equador. Com esse espírito de integração, convido a todos os presentes a erguer um brinde ao povo do Equador, ao governo Equatoriano e ao futuro de todos nós aqui na América Latina. E com esse espírito, invito a todos os presentes apelantes por o povo Equatoriano e por o futuro de nossos países. Finalmente, eu queria convidar o meu querido presidente Rafael Corrêa, que me deu a honra de visitar o Brasil na Copa do Mundo para estar presente nas Olimpíadas e aproveito para entregar os mascotes da Olimpíada no Brasil. Um me chama Tom Jobim e o outro me chama Vinícius de Moraes. Dois cantores brasileiros. Dois cantores brasileiros. Da garota de Ipanema. Nesta quarta-feira, a presidenta se reúne com os demais chefes de Estado durante a cúpula da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Equador. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto